De navegantes a Restinga, da agronomia ao centro, o transporte público de Porto Alegre percorre a cidade toda. Mas com a correria do dia a dia, a gente acaba nem percebendo aqueles à nossa volta nos coletivos. E foi com o objetivo de captar os rostos invisíveis nas viagens de ônibus que o fotógrafo Cláudio Macedo decidiu fazer a exposição A Vida nos Coletivos. Eu decidi aliar esse aspecto do documental, da fotografia de rua, a minha rotina dentro dos coletivos. Então a ideia surgiu justamente disso, dessa rotina de observar as pessoas dentro dos coletivos, ver que elas às vezes estão, apesar de estarem todas ali, elas estão cada uma isolada no seu mundo. O preto e branco conseguem observar outros aspectos da foto, que elas consigam ver, de repente, aquela luz que está só contornando o teu rosto contra uma janela, por exemplo. E com isso tu vai conseguir mostrar a expressão da pessoa. A exposição A Vida nos Coletivos pode ser visitada no Bistrô do Margues até o dia 30 de dezembro, de segunda a sexta, das 11 da manhã às 9 da noite, aos sábados, domingos e feriados, das 11 da manhã às 7 da noite. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL